Podem dar sign up no... na Steam, está lá. Se inscreverem Wayfinder na Steam, está lá a cena para jogar. Quando é que vai jogar a Huntscape? Olha, boa ideia! Oh, boa cena! Pá, tenho estado a pensar nisso, temos que ver quando é que volto. Se calhar hoje já tarde ou assim, logo vejo. Quando tiver tempo para isso. Mas curtir lá e ir ao Guild Wars 1 também. Olhem lá, há bocado estava aí alguém a perguntar-me o que é que podiam fazer com as gemas no GW2. Essas pessoas não aí estão? Ou já se foram embora? Não, vou jogar a Huntscape 3. Pá, o old school não tenho já grande paciência. Eles sabem que já me faz confusão ver aqueles gráficos. Eu sei que toda a gente joga o Huntscape antigo. Mas eu vou para o que é isso. Copperfield Salva João. Isso está na loja ainda? A gente vai fazer o Jop. Tá, tá, 800 gemas. É, também é... Mas isto não dá menos que o Black Lion Salva-Tisquit, bro. Tá, tá, tá. Tá na loja. Eu vou... Eu vou comprar essa merda. Depois compro essa merda. Bom, vamos fazer a Daily. Daily. Ok, isto. 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 Ahn... Lambar... Maguma Vista Viewer. Vamos já aqui a Maguma Jungle. Fazer uma vista qualquer. Pode ser esta. Dá menos para fazer. Lindo melhor computar a Adventure Box toda. Eia, bem, esquece ao lobo. Ia demorar muito tempo fazer isso, mano. Javardice. Olha lá, já sabe para que é que servia aquela merda das Fashion Wars? É que isso acabou ou não acabou? Não, não. Não é isto. Era uma cena de um de Abril. Mas não vai voltar essa cena? Isto para mim ficava para sempre, bro. Aquilo modo de jogo era incrível. Porque é que eles não puseram isso para sempre? Eu acho que havia alguém que queria entrar na Guild. Esperem lá. Não sei se ela pôs. Está aqui. Este gajo, não sei se o convidei. Eu acho que tenho a impressão que sim. Começas ou existem várias... Existem... Boa, dá-me mapas, mano. Foda-se, pelo amor de Deus. O mapa já convidei. Ou seja... O mapa em que começas é o mapa inicial, bro. Os mapas... Olha lá. O mapa do Guild é isto tudo, bro. É isto tudo até cá abaixo. Isto. Portanto, isto tudo são mapas. O mapa onde começas, depende da tua raça, K5, é este. Só. É este quadrado nesta cena gigante, bro. Não sei se fazer com gemas. É isso! Oh, David, eras tu. David, eu estava aqui a perguntar por ti, bro. Estava aqui a dizer. Eu vi aqui alguém que me estava a perguntar o que é que se podia fazer com gemas. Ahm... Epá, é assim. Isto é a Art of Magoma? É. Ah, é assim. As gemas no GW2 servem puramente para comprares, das duas uma, ou cosméticos ou quality of life items. Ok? Portanto, basicamente, basicamente, o que é que tu fazes com gemas? Compras ou skins, ok? Tipo, skins de armadura, skins de... pá, sei lá. De armas, de gliders, de mounts, pronto. Podes comprar isso com gemas, que há muitas na store. Ou então compras, que não afetam em nada o teu gameplay, só para ficares mais bonito. Ou então compras merdas de utility, quality of life, que te dão jeito no teu gameplay, ok? Por exemplo, vou-te dar um exemplo concreto. O que é que eu vim aqui fazer? É lumber, pronto. Neste caso, vou-te dar um exemplo concreto. Ahm... Esta Mining Peak que eu tenho. Esta Mining Peak que eu tenho. Molten Alliance Mining Peak. Isto aqui, o que me dá, é para eu conseguir minar de forma eterna, ok? Portanto, eu não preciso estar sempre a ir comprar Mining Tools, que têm Uses específicos e que acabam. Com esta Mining Tool, que se compra com gemas, tu consegues basicamente minar indefinidamente sem teres de estar a gastar silver para comprar esta... Ih, os pocket raptors são tão dogentos, bro. For fuck's sake. Espera lá. Pronto. Ou seja, não tens de estar a gastar gold para comprar isto. Pá, outra coisa são os hubs de trading. Eu já te mostro quando acabar aqui de fazer esta cena. Te mostro já. Ah, o Copper Fed Salvador Geomatic é basicamente um salvage kit que é eterno também. Consegues estar só a dar salvage a items sem teres de estar a comprar salvage kit para te ocuparem espaço no inventário. Sei lá, tens alguns Mistlock Sanctuary ou... No meu caso eu uso Thousand Seas Pavilion. Mas também tenho o Mistlock Sanctuary. Eu já vos mostro isso. Espera aí. Bank Slots. Pronto, também. As slots do banco, as slots de inventário. Olha, pronto. Até tenho mesmo que vir aqui porque não tenho já a Lumber Supplies. Por exemplo, esta área, Thousand Seas Pavilion, é uma cena que tu compras com gemas que tem basicamente todos os merchants num sítio. Estás a ver? Ou seja, são este tipo de merdas. São quality of life merdas. Não tens nada de pay to win. SLZ obrigado pelos 14 meses. O que é que eu ia dizer? Ia dizer que... Ia dizer o quê? Já não sei o que estava a falar. Ah! Pronto. Neste caso, como eu não tenho a Lumber Tool Eterna da Store, tenho que ir sempre ali àquele Hub comprar as merdas para conseguir usar. depois no mapa, para conseguir farmar madeira e não sei o quê. Para a Delhi. E agora, logo por azar, não estou a encontrar nenhum Lumber Node. Seasons of Dragons. É chato, bro. É muito chato. Não é. Achas que o Gathering é chato? Por acaso, não achei nada chato o Gathering. Faz-se veda bem. Olha, eu fiz o Gathering toda à Sara por causa do Skyscale. Ai, é bem. Não me digas se não há uma porra de uma árvore na floresta, bro. Por amor de Deus. Que cena parva. Mas não há um único Node. Ah, está ali. Foda-se, estava a ver. Parece que é quando um gajo anda à procura. Eu, como tive que fazer a história para a aula YouTube, não me queixei. Ok, já está. Art of Mago Malambara. Ok, e agora é... WW. A história, pá, é menos descante na minha opinião. É verdade. Mas para quem já a fez, é chato. Mas sim, da vida. É muito para aí. Ou seja, é só merda... As coisas que compras por gemas, é só cenas de quality of life. Ou seja, é tipo merdas para te facilitar a vida no gameplay. Tipo, bank slots, item slots, esse tipo de cenas. Compras com gemas. Mas também podes sempre trocar o gold pelas gemas e comprar isso com gold. Estás a ver? Portanto, não acho que seja uma coisa assim muito... Não é uma coisa que define muito o teu gameplay. Estares a gastar dinheiro neste jogo. Não precisas, literalmente. Aliás, todos os MMOs que eu tenho jogado, o Guild Wars é capaz de ser o jogo que menos me obriga a gastar dinheiro. Vamos ver. Ok. É o quê? Ah, ok. Ruins. Bacano. Mas pá, eu ainda preciso fazer muita merda para conseguir a porcaria do... Da Khan Flux. Estou com 440. Preciso de mais de 300 pontos. Já, só há 10 jogadores a jogar isto, Ruben. Não, mano. Pá, eu não sei se estou certo, mas eu sempre olhei para este número e achei que isto era o número de jogadores que estão a jogar o jogo. Pelo menos parece-me, não é? E não me parece um número assim inconcebível. Isto não são o número de jogadores que estão a jogar o jogo. Corrijam-me se eu estiver enganado. Quebrão deste gajo, pá. Anda cá. Olha, fui para trás outra vez. Como é que ele está? Basou. Está bem, pronto. Vai-te lá embora. Já joguei Albion, já. Mas Albion é uma cena que tem boeda antes, bro. É a build do jogo. É. Achas? Não sei, mano. Eu sempre olhei para isto e achei que era o número de players. Não sei porquê. Mas pronto. Tem alguns jogadores. Deixa lá ver quanto é que estão neste momento. MMO Chart. Qual é que foi a última predict do MMO Chart? Para o Guild Wars 2. Ora, o Guild Wars 2 está neste momento em... Décimo primeiro na lista de MMOs. Most Played. Com 342 mil jogadores active. Ok? E total players tem 18 milhões. Ok? Portanto, sim. Mas está tudo com uma Activity Squad. Man, porque é que o Pedal Vex... Ah, é porque a malta está toda a voltar a jogar isto, não é? Bem, o Runescape normal, 500 e tal a 1000. Um milhão de jogadores no Old School, mano. Que jevradice, bro. Toda a gente joga Old School Runescape, mano. Que jevradice, caraças. Pronto, Guild Wars 2. 300 e tal a 1000. Pronto, eu já sabia que tinha que andar aqui à batatada. Não sei porquê. Ah, o outro gajo abandonou-me aqui. Ah, não. Ah, ia bem. Abandonou-me mesmo. Isto é só Reds? Ah, não. São Reds e Azuis. Ok, pode ser que eles matem uns aos outros. Esperem lá. Bom, Ranger, se tu fosse inteligente... Não é. Pelos vistos não é. Cabrões de merda. Pera lá que eles são capazes... Não, o Mesmer me vazou. BOTEM O MESMER! For fuck's sake, bro. Pronto, tenho que ir lá a correr. Ok, ok, ok. Não, Lobo. Isto é o Open World PvP do Guild Wars. Ou seja, o PVP do Guild Wars é outra coisa. Eu já faço PVP para vocês verem como é que é o PVP do GW. Isto é o Open... Isto é WVW. É o Open World PvP. Olha, eu não preciso fazer mais esta merda. Já está feita. Já está feita a Reward Track. O que é que eu vou fazer agora? Qual destas é que compensa mais, malta, fazer? Gifts of Battle não compensava mal, não? Legacy Armor, Long Lost... O que é isto é merda, bro? Vou fazer isto. Isto é de canta. Vou fazer. Isto eu já tenho, ou não? Olha, vou fazer a Super Adventure. Não, André. Só ouvi uma música, bro. Pera lá. Eu já te faço PVP para tu veres o quê. Fazemos um joguinho de PVP e depois acabamos a stream. Porque eu também tenho que ir fazer outras coisas. Tenho que gravar vídeos em um segundo. Vê que o mapa completo tem DLCs. Tem DLCs de mapa. Imaginem, o GW2 é free. O core game. Ou seja... Aqui não vos consigo mostrar. Tenho que sair. Deixem-me só fazer aqui esta ruína. E já vos digo o que é que vocês conseguem jogar com o Free-to-Play. Peraem lá. Vou publicar no YouTube, sim. Pera lá. Já vos digo o que é que vocês conseguem jogar. Give me just a moment. Deixem-me só tirar aqui esta ruína que eu preciso para fazer a daily. Só por falta beber isto. Tem que se andar... Ok. Então vá. Vamos lá por partes. Peraem lá. Tenho que capturar isto. Como é que está a Ebi? Pois, mano. Estes cabrões, mano. O Whiteside tem sempre bué da merdas. Esta semana vai ser um bocado tough de fazermos WW. Vou-vos já dizer. Porque Whiteside... Man. Eu não sei como é que estes cabrões conseguem fazer isto. Mas estes gajos estão sempre a ganhar esta porcaria, bro. É absurdo. Também não estão a ganhar por muitos. Verdade seja dita. Estão a ganhar por dois pontos. Mas... Ou três. A cena de guias sem expansões. Dá. Claro que dá. Claro que dá para teres o guiar endgame sem expansões. Pá. É mais difícil. Mas dá. Ok. Pronto. Fizemos a daily. Deixem-me sair WW agora, malta. Esperem só um bocadinho. Ok. Ainda faltam três minutos para isto. Opa. Não. Ok. Ok. Deixem-me sair da WW. Leave the mist. Vamos entrar em... Ok. Isto vai para lá. Já te explico. Sim. Sou da equipa verde. Estamos em Underworld. Nós trocámos de server. É como o Vabi está sempre a rodar, malta. Nós antes estávamos com o Whiteside Ridge. Mas agora estamos com o Underworld. Neste match-up. Pois só vai trocado aqui a dois meses. Eu honestamente. Eu gostava de me ver livre de Underworld. Acho que os gajos são muito maus. Pronto. Ok. Mapa do Guild Wars é isto. Oh. Foda-se. Tem que ir ao Ele. Desculpem lá. Este gajo já não tem desbloqueado a mapa. Pronto. Vou ao Ele para vos mostrar. O Ele tem basicamente o... De contrato assinado. Parabéns, puto. Não é isso mesmo? Muito bom. Ok. Esperem lá. Deixa-me vir aqui para o Lion's Arts que é mais tranquilo para vos mostrar. Pronto. Então é assim. O mapa do Guild Wars 2 é composto não só no core game, mas também com o mapa das expansões e das living worlds. Ok? Daí, quando eu vos digo que na Instant Gaming vocês têm aquele bundle em que vocês podem comprar basicamente tudo a 80 paus, é isso que se vende. Ok? Imaginem. Vocês aqui têm as expansões à parte. A Path of Fire a 17€ que vem com a Art of Thorns, que é a primeira expansão. E têm End of Dragons a 22 paus. Ok? Mas depois têm este bundle. Vocês olham e veem o preço das expansões e veem o preço disto e ficam do género. Man, isto é bem da caro. Certo? Mas isto aqui vem não só com as expansões do GW, mas também com a Living World. Ok? Pronto. E o que é a Living World? É disso que vamos falar. Portanto, entre as expansões do GW, o Guild Wars tinha um sistema em que lançava mapas e história nos períodos entre expansões. Ok? Portanto, tudo aquilo que vocês estão a ver aqui, estes mapas todos, são não só do core game, mas também das expansões e da Living World. Ok? O que é que é core game? Aqui? Basicamente, o core game, os mapas do core game, são basicamente estes. Ok? Este não é. É isto. 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 Isto tudo. Até aqui. Ok? Isto são os mapas do core game. É basicamente se conseguisse fazer um desenho fazias. Aliás. Espera lá. Vamos fazer aqui uma cena. Não consigo. Pronto. 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 Vamos olhar para aqui. Já vos vou mostrar. Ok. Então. Agora tenho aqui, no Paint, o mapa do GW, certo? Pronto. Quais é que são os mapas do core game? São basicamente estes. 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 Ok. Portanto. Isto. Pronto. Ainda falta ali um embaixo. Mas pronto. Falta aqui um. Ainda. Mas pronto. Esta é a área. Vocês não conseguem ver. Foda-se. O risco está bem pequeno. Não está? Pronto. Isto. É. A área. Sem DLCs. Ok? Não é que comprar sem DLCs não existe. Saca? Tipo. Isto não existe. O jogo é free. Isto. É a zona do GW2. Que é free. Ok? Tudo isto. São os free maps do GW2. Ok? Tudo isto. É o core game. É aquilo que já existia quando o jogo saiu. Pronto. São estes mapas todos. Que vocês veem dentro da risca preta. Ok? Quais é que são os mapas das expansões? Vamos por partes. Vamos outra vez tirar um print screen. Aliás. Até vos consigo mostrar. Pronto. Os mapas da primeira expansão do GW2. São. Estes. Estes aqui. Ok? É isto. Onde está a seguir a minha seta. É isto. Isto são os mapas da primeira expansão. Da Art of Thorns. E vocês dizem assim. Chi. Mas isto é uma área bueda pequena em comparação com aquela que tu me distraste do free. E eu vou-vos dizer. Sim. Mas vocês têm que ter atenção que estes mapas têm várias layers. Ok? Há mapas destes que parecem pequenos. Por exemplo. Tangle Depths. Parece um mapa bueda pequenino. Mas se vocês forem ver o mapa mesmo. Este mapa. Tem 50 layers. Ok? Tem esta parte. Tem esta parte. Tem esta parte. E tem esta parte. Portanto. Este mapa está cheio. De cenas por baixo. Ou seja. É um mapa. Na vertical. Ou seja. É um mapa que desce. Ok? Portanto. Parece pequeno. Mas é grande. Pronto. E estas são as áreas. Da primeira expansão. Estas são as áreas. Da primeira Living World. Do GW2. Dry Top e Silver Waste. São os únicos mapas que saíram nesta altura. Ah. E acho que South Sand Cave também. Este também é. Da primeira Living World. Ou não. Ou isto é do core game. Não sei. Pronto. Mas é. Também acho eu. Depois. Da segunda Living World do GW2. Os mapas são. Estão separados. É um bocado mais chato. Bloodstone Fan. Ok. É este aqui. Não. Espera. Isto é que é da Living World Season 2. Esqueçam. Não há mapas da Living World Season 1. Estes são os da 2. É Bloodstone Fan. O que é que era mais? Dry Top. Silver Waste. Não. Estou todo fudido. É LS3. Pois é mano. What the fuck. Então da 2 é só Silver Waste e Dry Top. Certo? LS2 é só Silver Waste e Dry Top. Não é? Acho que sim. Não há mais nenhum pai não. É. 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 É só isso. Pronto. É Dry Top e Silver Waste. São os primeiros. Da LS2. Living World Season 3. Bloodstone Fan. Lake Doric. Este aqui. Living World. Bitter Frost Frontier. Este aqui. É da Living World Season 3. Draconic Mons. Draconic Mons. Ember Bay. Draconic Mons. E Salve. Não. Este é da 4. Falta alguma coisa? Siren's Rift. Siren's Landing. Siren's Landing. Certo? Também. Living World Season 3. Falta algum? Não me estou a lembrar. Acho que não. Pai não? Não falta nenhum pai não? Living World Season 3. Não falta nenhum. É só isto. Pronto. Pronto. São estes. Depois. Path of Fire. A segunda expansão do GW2. São estes mapas. Desert Islands. Crystal Oasis. Elone Riverlands. The Desolation. E Domain of Vabi. Ok? São estes. Pronto. São estes mapas aqui. Todos. Até cá abaixo. É a segunda expansão. Depois. LES 4. Living World Season 4. Jahai Bluffs. Domain of Korna. Domain of Easton. Sunswept Islands. E... Thunderhead Peaks. E acho que é só. Não é? Ah! E Dragonfall. Dragonfall. Pronto. São estes. É basicamente esta parte do mapa. Ok? É esta parte. Esta parte. Esta parte. Esta parte. E esta parte. É a Living World Season 4. Reparem como comprar as Living Worlds dá jeito. Porque vocês desbloqueiam muito mapa. Com Living Worlds. Ok? Ahn. Depois. Seguir a Living World Season 4. Veio a Icebrood Saga. Que também tem mapas. Foram. Ahn. Deixa-me pensar. Eye of the North. Foi Grothmore Valley. É o primeiro. Depois Biora Marshes. Depois Drizzlewood Coast. Da Icebrood Saga. E o que é que houve mais? Da Icebrood Saga. Confuso. Acho que não houve mais nada. Não são estes. Icebrood Saga são estes. Não são? Acho que não houve mais nenhum. Acho que são estes aqui. Pronto. E as Dragon Response Missions. Está bem. Mas sim. Mas estes são os mapas. Oficiais. Depois. A nova expansão do GW2. A End of Dragons. Veio com. Estes mapas. Seitung Province. New Kining. Echo of the Wild. Dragon's End. E Gialadelv. Que é agora o novo. Ok? O meu mapa favorito do GW2. É. Este. Da Icebrood Saga. Grothmore Valley. É o que eu gosto mais. No GW2. É muito fixe. Os eventos são incríveis. O mapa é pá. Faz-me muito lembrar o Guild Wars 1. Tem muita lore. Associado ao Guild Wars 1. Portanto. Este é o meu mapa favorito. No Guild Wars 2. E vem. Se comprarem aquele bundle de 80 paus. Mas é muito fixe este mapa. É muita louco. Este mapa tem um meta event. Que é um concerto metal. By the way. É muito fixe. Querem ver. Parem lá onde é que isso está. É aqui em cima acho eu. Acho que é por aqui que se vem. É por aqui. Hã? Não. É por aqui. Está quase. Está quase o jogo. Falta para aí 300. 300 tickets. Tenho que fazer mais uma semaninha de. De W. VW. É esta semana. Olhem lá. O palco. Do concerto metal. É better fish este mapa. O que amorzinho? Que não sabias. O que? É este o palco do concerto metal. Por acaso agora eles não estão aqui. Mas às vezes aumentam. Olhem aqui a bateria. Isto é engraçado. Este não é uma merda fixe. Sim. Não é assim tão caro. Basicamente é a mesma merda. Com quantas horas de GW estou? Estou com 4.428 horas de GW. Não é assim tanto. Se for a pensar em si. Estou a ouvir a stream e tive que comentar. Mas do que amor? O que é que não sabias? Não percebi. O que é que eu disse? Não percebi. Que o meu mapa favorito era Grothmar Valley. Olha o Almighty está ali dentro. Se calhar vou abrir. Vou experimentar ir abrir o valor. Salt of Canure. Só para ver se tenho sorte. Legion Key. Acho Legion Key. Iron Legion Key. A primeira está toda caríssima. As Iron Legion Keys eram aquelas que eram mais baratas antigamente. Não tens este mapa? Claro que tens amor. Tens Grothmar Valley? E tu não tens. É da Iceberg Saga amor. Tens sim senhor. Não deves ter feito aí a meta do Concerto Metal. Mas tens este mapa amor. De certeza. Tens de certeza amor. Tens de certeza este mapa. Bela barba. Muito obrigado Ferronha. Vai sair daqui um bocado. Mas sim. Há um bocado isso. Imaginem. Comprando este bundle. 80 paus. Vocês não precisam de gastar mais rigorosamente dinheiro nenhum no GW. É só para ver se estarem a gastar dinheiro no GW a seguir a isso. O que é que eu vim aqui fazer? Ah. E ao TP. Pronto. Agora. Deixem-me voltar a Grothmar Valley e vou lá abrir o Vault of the Canure. Para ver se tenho sorte. Mas pronto. Já não vamos a ter muito de fazer PVP. I guess. Mas pronto. Depois na outra altura vamos lá ao PVP. Como é que chegas àqueles mapas lá em baixo? É por barco. É pela Story. Através da Story chegas aos mapas da nova expansão. Tu chegas sempre aos mapas da expansão através da Story bro. Acho que não dá país a correr para os mapas da expansão. Estão sempre bloqueados. Estão sempre a fazer a Story. Ou então não dá as teleporte à tua frente. Não é aqui mano. Para onde é que eu estou a ir? Eu acho que não te adianta Joper. Tu tens mesmo que comprar as Legion Keys sempre bro. Queiras abrir o Vault. Se puseres lá um Alto não te deixa abrir. Precisas das Keys na mesma. Mesmo que alguém entre lá. E tabra à porta. Precisas sempre das Chaves. E aquilo não te deixa abrir sem Chaves. Pronto. Ah ok. Se tivesse o Alto com as Keys. Eu fazia isso antigamente. Quando queria sacar a Infusion. Depois saquei a Infusion e caguei. Nunca mais cá voltei. Filhas da... Cabrões de merda mano. Isto fechou-se no momento em que eu ia entrar. Pronto. Obrigadíssimo. Está cá o Joke dentro e nem me abriu a porta. Obrigado Joke. Olha deu-me um amarelo. Portanto compensou zero. Ok. Pronto e é isto malta. É o mapa do GW. Lembrem-se que o mapa do core game. Do free to play. Olha agora tirei. Espera lá. O mapa do free to play. Ou seja. Se vocês forem só free to play. É esta merda que está aqui a preto. É uma área gigantesca. É mesmo assim meu. Portanto pá. Vocês podem sempre jogar o free to play. Até comprarem expansões. As expansões. Aquilo que vos acrescenta é mais tipo a nível de classes. Do que propriamente a nível de mapa. Também acrescenta a nível de mapa. Mas acrescenta-vos mais a nível de classes. E pronto. É sempre. Vocês terem expansão têm vantagens. Como é lógico. As elite specs. Dão-vos vantagem a nível DPS e tudo mais. Tipo. É só em termos de build. Claro que vocês podem me dizer. Epá sim. Mas também há builds. Vanilla. Em que vocês podem jogar com classes de core game. Pá. Claro que sim. Mas. Compensa sempre muito mais vocês terem. Vocês terem as. As cenas. Vocês terem as expansões. acknowledge sua igualidade.